Após dois meses de procura, Elior Ren aparece preso. Estas imagens exclusivas mostram o criminoso, um dos mais procurados do mundo, na sede da Polícia Federal em São Paulo. Ren foi preso por agentes brasileiros da Interpol. Sem falar português, ele tenta se comunicar com os policiais. Para prendê-lo, a polícia fez campana dia e noite no bairro do Bom Retiro, um tradicional reduto da comunidade judaica em São Paulo. No período em que ficou escondido aqui no bairro, Elior Ren morou em várias casas de judeus e até dentro de uma sinagoga. Nos últimos dias, a notícia sobre os crimes que ele cometeu em Israel se espalhou e o falso rabino perdeu o apoio da comunidade. Ontem à noite, ele abandonou o esconderijo neste prédio e tentou fugir a pé, mas foi preso pelos agentes da Polícia Federal. A prisão dele no Brasil já foi noticiada nos sites dos jornais de Israel. Elior Ren se passa por rabino e é acusado de torturar oito crianças em Israel com a intenção de expulsar o demônio do corpo das vítimas. Num diário dele, apreendido pela Interpol, o falso rabino conta como instruir um discípulo a jogar vinagre fervente nas pernas de uma criança. Ele era um dos mais importantes fugitivos da justiça de Israel, que teve a sua carreira terminada por ordem do Supremo Tribunal Federal Brasileiro e por cumprimento da Polícia Federal do Brasil. Para a polícia, quem deu suporte a Elior Ren no Brasil foi um grupo de rabinos. As mesmas pessoas já teriam ajudado outros criminosos judeus a fugir. Entre eles, o empresário Shalom Vaz, condenado a mais de 800 anos de prisão nos Estados Unidos por estelionato e lavagem de dinheiro.